Eu estou estudando inglês nesse momento, não sei se eu avisei vocês, mas comecei a fazer na semana passada o curso do Mairo Vergara. Eu vi até como as pessoas falaram assim, eu falei assim, estou fazendo o melhor curso de inglês do Brasil, o curso do Mairo Vergara. E algumas pessoas, dois malucos comentam assim, que curso do Mairo Vergara é um lixo. Tenho certeza que não fez para falar que é um lixo. Mas sinceramente, eu não comprei o curso do Mairo Vergara achando que o Mairo Vergara vai vir, abrir o meu crânio, pegar aqui um dicionário de inglês, pegar aqui uns vídeos e jogar dentro do meu cérebro. Eu não comprei um curso de inglês, tem os cursos de inglês no Brasil hoje que é curso de papagaio, onde tu aprende um monte de regra de como tem que falar as coisas e tu fica como um papagaio repetindo as coisas. O curso dele é um pouco diferente, eu já acompanho as lives dele, já olhei, já olhei algumas dezenas de horas de conteúdo dele, gosto do jeito que ele fala, ele usa palavrão, ele fala de uma maneira... Ele conversa com a gente como se a gente fosse uma pessoa normal, não como se a gente fosse uma vítima ou algo assim, né? A vítima para comprar o meu curso, quer descobrir? Compre meu curso. Não, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que toda essa informação e, na verdade, a minha metodologia de estudos de inglês, ela já estava assim, eu tenho que aprender 10 palavras por dia. Eu tinha colocado isso na minha cabeça antes de conhecer o curso do Mairo Vergara, antes de olhar as live streams dele no YouTube. E eu sei, cara, que se tu... Vamos ser bem franco, eu vou ser bem franco para vocês aqui, ó. Mairo Vergara. Vamos colocar aqui no canal dele do YouTube, só para vocês terem uma... Não estou fazendo propaganda de nada, tá, irmão? Esquece isso aí, ó. Olha só, o Mairo Vergara. Se tu entrar aqui nas lives dele, ó, aqui, ó, ao vivo, olha só. Tem live de 1h10, 1h20, 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 1h25, 1h20... Pô, tudo 1h22, tudo 22, cara, esse cara é bolsonarista. 1h12, cara, tem algumas, tá? Tu vai girar aqui e tu vai, e tu vai, tá? Tu vai girar aqui e vai ter algumas, tá? Vai ter algumas, tudo mais de 1h. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, que se você chegar aqui nas lives dele e olhar as lives dele aqui no YouTube, olhar tudo, olhar tudo, parar, estudar, anotar, se tu parar e olhar as lives dele aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender o inglês num nível muito bom. E é isso que é uma das coisas que a galera não entende. Às vezes, você não compra o curso de inglês pelo conhecimento. Você não compra o curso de inglês pelo conhecimento. Isso pode parecer estranho. Isso pode parecer estranho. Mas eu comprei o curso de inglês do Mairo Vergara pra ter uma ordem específica. Porque ele tá organizadinho numa ordem onde ele vai ser gostoso de aprender. É que nem eu. Eu quero ensinar você sobre Warhammer 40K. Por onde começar. Sabe qual é que era? Porque não tem um... Warhammer é foda porque não tem um começo. É uma rotina, né? Tu compra pra ter um ponto de partida e uma evolução. E ele com, sei lá, mais de uma década de experiência sabe como criar uma evolução pra aquilo. Assim, as primeiras duas semanas de curso eu estou fazendo mais ou menos uma hora por dia. Eu faço uma hora por dia de inglês do Mairo Vergara no canal dele, na plataforma dele e eu faço mais uma meia hora eu faço mais uma meia hora de inglês em Warhammer 40K. Por incrível que pareça. Olhando vídeos de Warhammer 40K traduzindo textos de Warhammer 40K lendo textos. Porque no curso tu vai aprender palavras cotidianas, né? Pelo menos nesse começo do curso a gente está aprendendo muitas palavras cotidianas, né? Grande parte daquelas palavras ali eu já sabia, né? Mas é legal porque ele pausa e ele vai dando ali como que se fala, né? Tem coisa que a gente falava errado pelo menos eu falava errado. E no Warhammer 40K tu aprende palavras muito como é ficção científica tu pega um parágrafo de Warhammer 40K dá meia hora de estudo, fácil. Eu já vou usando o estudo de texto que eu estou aprendendo lá no curso dele e aplicando no Warhammer 40K em outras coisas que eu estou fazendo, entendeu? Então, tipo assim, quando você compra um curso muitas pessoas acham que vai abrir a tua cabeça e vai colocar aquele conhecimento pra dentro a força. Eu falei, não, cara. O curso, ele te dá uma ordem. Ele te dá uma ordem. Uma progressão. Ele organiza. Muita gente falou do meu curso de montagem de computador. Ah, o teu curso de montagem de computador tem tudo na internet de graça. Sim. Todas as informações do meu curso de montagem... 99% das informações do meu curso de montagem de computador tem na internet. Só que ali tem uma ordem concisa. Tu aprende o que é isso. Tu vai evoluindo... Sabe? Tipo, não fica muitas lacunas, sabe? De conhecimento ou de dúvidas. A gente já criou uma parada pra ficar legal. Pra ter aquela organização interessante. Entendeu? Então, é isso que tu compra. Quando tu tá comprando hoje um curso, dificilmente tu tá comprando conhecimento. Tu tá comprando, geralmente, uma ordem concisa das coisas pra te dar um caminho das pedras pra te... E eu gostei muito do curso dele porque lá naquelas primeiras aulas grátis que tem, tem alguns módulos ali no comecinho que tu pode acessar, né? De graça. E ali no começo ele já fala. Ele fala assim, cara, não vem com essa parada que tu quer aprender inglês em seis meses. Não vem com essa parada que tu quer aprender inglês em um ano. inglês é algo que você vai aprendendo. Dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. Você está aprendendo inglês. Inglês é uma coisa que você vai... Uma língua é algo que você vai aprendendo com o passar do tempo. E eu gostei muito disso. E ele mesmo fala assim, não, se tu quer aprender inglês em seis meses, cancela, vai embora. Vai embora, procura outro curso. Meu curso não vai te ensinar inglês em seis meses. Eu adorei isso. Eu adoro essa... Eu não sei, né? Eu também não conheço o Maire, apesar de já ter olhado dezenas e dezenas de horas de conteúdo. Mas, sabe aquela pessoa que tu escuta o cara falando e tu sente aquela empatia? Tu sente que o cara está te falando a parada que é real mesmo? Tá ligado? E eu adorei isso, cara. Eu adorei isso. Estou gostando. As primeiras duas semanas de curso, então, sei lá, as primeiras dez horas, quatorze horas de curso que eu fiz aí foram bem legais, né? Apesar de ser uns textinhos ali... Eu não vou dizer bobinhos, mas simples para o inglês que eu já sei, né? Que eu já tenho uma certa facilidade com o inglês, já tenho alguns anos de experiência lendo coisas em inglês, né? Ali, aqueles textinhos do começo, eles são meio bobinhos para mim, né? Mas a parte do texto ser bobinho não importa. O que me importa é quando o professor pausa. Ele pausa a parada e ele fala, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Por que que é assim? Por que que é assado? E ele dá uma explicaçãozinha ali no meio. Essas explicaçõezinhas, essas explicaçõezinhas, esses detalhezinhos que são passados no meio de uma leitura de um texto, ali que está. É aquilo ali que eu quero. Eu estou pagando para isso. Tá legal? Eu estou pagando para isso. Então, cara, eu estou gostando. Eu realmente estou gostando das aulas. O professor Mayro já foi... Acho que ele está de membro do canal aí até. Conheci o trabalho dele bastante tempo atrás, entendeu? E estou gostando bastante, cara. As primeiras duas semanas estão muito boas. Talvez lá quando der um mês, dois meses ali de curso, quando eu aprofundar um pouquinho mais, eu venho e comento para vocês. Até porque eu não fico perdendo muito tempo ali. Ah, agora vamos fazer a leitura do texto. Agora vocês façam o estudo do texto no Anki, né? Tem umas metodologias dele bem legais lá. Só que eu já leio aquela frase e eu já sei o que é, entendeu? Então, tem coisinhas ali. Tem algumas palavras, alguns terminhos ali que, com certeza, eu já anotei. Já fui fazendo ali o meu estudo, né? Mas 90% dos textos já está super tranquilo para mim. Pelo menos nesse começo, né? Mas também tem aquela impressão de que, uma expressão antiga aqui, eu não sei de onde vem essa impressão, mas é, vassoura nova vai bem. Então, sempre quando você entra num curso, quando você começa a fazer algo novo, você acha tudo maravilhoso, né? Então, obviamente, com o passar do tempo, com o passar do tempo, eu venho aqui e faço uma análise um pouco mais aprofundada sobre o curso dele. Eu comprei o curso dele. O Matsuki comprou o curso dele também, que teve uma promoção agora. Eu vi que tem algumas pessoas pedindo preço. O preço do curso dele é R$2.000,00. É R$1.994,00, se eu não me engano. E apareceu uma promoção agora do dia 17 do mês passado, se eu não me engano, foi essa promoção, que custava... estava metade do preço. Estava R$997,00 à vista, tá? E eu comprei R$997,00 à vista. Só para deixar esse vídeo datado, com valores que provavelmente não vão seguir com o passar do tempo, tá? Mas, realmente, cara, estou gostando. Estou gostando. Está bem divertido. Está bem legal. Não é nada pesado. Não é nada pesado, entendeu? Estou gostando bastante, cara. Então, vamos ver aonde isso vai levar. Falei para vocês que eu queria... Todos os anos eu tenho a mesma meta na minha vida. Melhorar o meu inglês e emagrecer. Então, o curso eu já comprei para melhorar o inglês esse ano. Só falta emagrecer, né? Eu creio que com a ajuda do Lula, creio que com a ajuda da inflação, creio que com a ajuda de todos os novos impostos, eu devo comer menos e provavelmente vai ajudar a gente a manter um peso mais baixo. Então, muito obrigado ao governo do amor, né? Que vai ajudar a gente a virar um venezuelano, que os venezuelanos têm cerca de 15 quilos a menos do que uma pessoa do tamanho e da idade deles normais lá, comparado com a gente aqui no Brasil. Então, provavelmente o Lula vai ajudar muita gente a entrar de regime esse ano e eu vou ser um deles. Então, faz o L, tamo junto e é isso aí. Vambora! Vambora! Vambora!